Há um clamor soando alto em toda a terra, nele se encerra o desespero de milhões. Enquanto muitos dos cristãos estão em guerra, se esquecendo do clamor dos corações, o inimigo quer tirar tua alegria, quer destruir o amor que arde em cada irmão. Não esmoreça, vai pregando enquanto é dia, em breve a noite vai cobrir a amplidão. Pregue a palavra, é tempo ainda, a hora fina ninguém mais vai trabalhar. Esqueça as mágoas, a obra é linda, ou vai correndo os oprimidos libertar.